Salve rapaziada, tranquilo ou da hora? Meu, faz tempo que eu não apareço aqui no YouTube, hein time? Rapaziadinha, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um trailer diferenciado pra caldo de cana e pastel, hein? Ó, o tamanho dele é 3x2, mano, ele... Eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que ele tem, rapaziada, certo? E a gente tá aqui, ó, é dia de entrega dele, tá? A gente tá gravando rapidinho pra vocês. Talvez eu fale um pouco mais rápido, mas se você quiser saber mais, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like pra vocês e é o seguinte, Aí embaixo vai ter um link do nosso Instagram, então você vai lá que vai ter fotinha dele lá pra vocês, dá uma olhada melhor. Dúvida? Chama direto, fechou? Então é o seguinte, time, ó, pode filmar aqui, o caminhão tá indo pra Londrina, vai levar dois trailers nossos, tá? Vai sair dois, tá indo dois no mesmo lugar, que os clientes são amigos e fecharam, certo? Os dois, os dois vão pra pastel, porém esse que eu vou mostrar pra vocês é pra caldo de cana, tá? Vamos começar o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a parte interna e depois eu mostro a cereja do bolo pra vocês, certo? Então bora lá pra Londrina, vem comigo. Então, rapaziada, é o seguinte, ó, aqui a gente tá lendo três por dois, essa é a cereja do bolo, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma gaveta que ele vai trabalhar com caldo de cana, mas eu já vou mostrar pra vocês como é que ela funciona, certo? Então aqui a gente tem bancada de trabalho, certo? Armários aqui, ó, armário, armário na parte de cima, certo? Toda parede com isolamento térmico aqui, ó, em inox, 06K, então é um inox bem resistente. Aqui a gente tem tomadinhas, tudo 220 ou 110, dependendo do que o cliente for colocar no trailer dele, tá bom? Certo? Temos a bancada de atendimento, a gente colocou uma testeira aqui, ó, pra quem tá lá fora não ver o que ele tá fazendo aqui dentro, certo? Pra ficar mais higiênico. Então, rapaziada, como eu tava mostrando, ó, pia, torneira, ralinho, certo? Caixa d'água tá aqui, ó, em inox, tá? Temos todo o sistema de energia aqui, ó, na caixa de energia, com os juntores tudo certinho, certo? Liga e desliga da luz, ó, essa é a interna, tá vendo? E essa aqui de baixo é a externa, porta de atendimento lá, janela, certo? Rapaziadinha, temos uma clarabóia aqui também, pra ajudar pra entrar mais ventilação, tá? Com dois amortecedorizinhos, sem newton, pra aguentar a clarabóia certinho. Esse cliente não trouxe geladeira e nem freezer, porém vai sem, tá? Lá ele vai instalar. E agora, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês a gaveta de caldo de pano aqui, pra vocês verem como é que ficou, vamos lá pra fora. Então, rapaziada, você viu que a parte interna, ela é bem padrão, tá? Não é muito revestida, ele é pintado em tinta automotiva, tá? E agora eu vou mostrar, porque é o seguinte, são dois ambientes. Ele vai trabalhar lá dentro com o pastel, e vai trabalhar aqui fora com o caldo de cano. Lembrando o toldinho, ó, padrão hobby, tá? Ele escolheu a cor verde escura, pra combinar com o aluno dele, tá? Agora aqui, tio, é o seguinte, chega mais pra mostrar. Aqui tem o mecanismo de trava e destrava lá de trás, tá? Pra travar, pra ele não andar quando ele estiver correndo com o carro. Aqui ele destrava, ó, eu vou puxar toda a gaveta pra fora, a facilidade, tá vendo? Puxei a gaveta toda o inox, isoladinha, bonitinha, os trilhos pretos. E aqui tem o engenho dele, tá? É bem pesadinho esse engenho aqui, então ele aguenta bastante peso essa gaveta. Aqui, ó, nessa parte, a gente tem uma geladeirinha, né, que a gente fala, só que é térmica. Então ela é toda isolada, toda inox por dentro, tá? Ralinho, tudo. Aqui a gente tem um porta-cana, que é pra ele trabalhar. Então aqui ele vai colocar os maços de cana que ele vai usar na hora. Porém, no um cobre aqui, ele tem todo esse espaço aqui atrás, ó. Tem outro recipiente, aqui ele pode pôr coco, ele pode pôr cana, entendeu? Pra ajudar aí. Nessa mesma gaveta eu tenho torneira, pia, certo? Instalação de água toda certinha aqui. Então, ó, é muito fácil. Aqui, ó, ficou bem leve ela, ó. Pra você puxar e tirar, tem outros patentes lá atrás pra travar, certo? Parte traseira do trailer tem a janelinha, que já tem um padrão, tá? Janela e a parte de trás é só a parte de adesivação. Então é bem isso que eu vim mostrar pra vocês, rapaziada. É um trailer bem... É uma gaveta bem compacta, ele vai guardar dentro do trailer pra andar. Tem muito compartimento pra ele tá usando. Ela é toda em nós, time. Toda em nós. Então, é diferenciado, é bonito. Então, rapaziadinha que não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ajuda a gente, certo? E deixa o like pra gente, que te custa. Novidade no canal pra vocês. Tô sumido, mas agora a gente vai voltar com força, certo? Então, vou finalizando esse vídeo por aqui. Tá com dúvida? Chama direto, o link vai tá aí embaixo. E até a próxima.